Então a ideia da transformação digital é o seguinte, pessoas que estão no mercado estão dizendo para as organizações, vocês precisam promover uma transformação em direção às mudanças que estão acontecendo no mundo digital. Mas preste atenção, não é uma transformação para o digital, porque como se o digital pudesse ser uma coisa que já está definida, não está definida, o que é o digital? Então, existe uma formação da sociedade, vamos trabalhar, olha bem, existe uma formação da sociedade que está sendo alterada pelo digital e as organizações precisam se reposicionar, se reformatar, fazer uma nova forma para que possa ir em direção ao digital. Então existem tecnologias que estão sendo implantadas, que estão produzindo determinadas mudanças na sociedade, que estão sendo abraçadas pelos consumidores e as pessoas precisam adotar essas novas tecnologias para ir na direção das mudanças que estão sendo feitas e que o consumidor está abraçando. Então, quando a gente fala de transformação digital, é simplesmente um alarme, e eu disse isso no primeiro curso sobre o curso básico sobre transformação digital, dizendo que nós temos a transformação digital, é como se fosse assim, existe aí uma epidemia, existe aí mudanças que estão acontecendo, mas que tipo de mudança está acontecendo? Qual é a mudança que está acontecendo exatamente? Por que essas mudanças estão atraindo os novos consumidores? Por que isso está gerando valor? Como é que novos concorrentes surgem no mercado se aproveitando dessas mudanças? E qual é o papel das pessoas que estão trabalhando dentro das organizações de projetos de transformação digital para que as organizações tradicionais consigam acompanhar as mudanças que estão acontecendo, e não o digital? Esse é o principal problema quando a gente começa a discutir o conceito com detalhes. O digital provoca mudanças, e essas mudanças estão gerando a perda de competitividade das organizações. Então, as organizações têm que entender qual é a mudança que está criando uma nova formação, e como chegar nessa nova formação. Então, na verdade, é uma transformação à procura de uma mudança que está sendo abraçada pelo consumidor. E aí a gente começa a dizer que a gente está promovendo uma mudança administrativa diferente das outras mudanças administrativas que aconteceram no passado.